A Maison Center Noivas participou do quarto workshop de noivas da revista Duo. Vestindo noivas há mais de 20 anos, a Maison Center Noivas tem como tradição a peculiaridade de apresentar aos seus clientes as novidades da moda internacional. A Maison Center Noivas possui os mais diversos modelos de vestidos importados e surgiu inclusive a partir da necessidade de trazer para Joinville algo diferente tanto no aluguel de trajes como na venda dos trajes. Percebendo que os joinvilenses deslocavam-se para outras cidades resolveram montar o seu próprio negócio de locação de trajes. Alguns anos depois, o negócio se expandiu tanto, podendo assim atender o público masculino inclusive, kids, rigor, debutantes e formandos. Cada uma das três coleções apresentadas por ano traz em média 80 modelos que são lançados simultaneamente em todo o mundo ou seja, os mesmos modelos da alta costura para noivos e noivas e rigor encontrados nas principais maisons da Europa e Estados Unidos também estão aqui em Joinville, na Maison Center Noivas. Cada noiva é única e todo casamento é especial. Por esse motivo, a empresa Maison Center Noivas orgulha-se de ter como principal missão a de transformar sonhos em realidade. Venha conhecer, marque uma hora para um atendimento mais do que especial. Maison Center Noivas, aguarda você. Rua 9 de março, 789. Telefone 3422-7555. Acesse o site para saber mais informações. Maison Center Noivas. Há mais de 20 anos, transformando sonhos em realidade. Música Música